Vamos lá, vamos lá, vamos lá, eu não sei nem ver isso que vai Não sou propaganda, mas não me deu Eu quero ver que a tia do meu fronho, me pegando com o meu paixão Não sou propaganda, não sou propaganda, não sou propaganda Não sou propaganda, não sou propaganda, não sou propaganda Não sou propaganda, não sou propaganda, não sou propaganda Como a Tia do meu março dele, eles fazem o nome portanto na batalha O favor do meu irmão, meu irmão,ека de memória Eles chamam do meu chão, mas não é de semia O dia de dia, o dia, ele vai me socar noulha Quero ver essa não comigo, que eu vou desistir de disputas eu fui naucalar no escovo do meu irmão mas tudo muito bem eu sei que eu não sou e bom eu não roubava eu não aguento me escondas quer oarbeiten ela cantando porque vwis菜 se野ão eu não conheço tão hippoca se野ão eu não aguento eu não conheço tão hippNo e vocêAN então naquele contínuo tirela O seu garoto do meu pai, faça tudo o que você quiser Então se eu for que não olhe, eu quero estar, eu quero estar Eu quero que eu for que não olhe, faça tudo o que você quiser Eu quero que eu for que não olhe, eu quero estar, eu quero estar Eu quero estar Eu quero estar